Olá, pessoal! Bom, eu ontem fui para o treino, contei para vocês, né? Estou bem, meu quadril não está doendo. Foi uma aula boa, bem legal. Eu fiquei até preocupada, mas assim, me saí bem no níquel. E até no yonkyo, que é uma técnica, que é o quinto princípio, se não me engano, é o quinto princípio do Aikido. E ele tem uma cereja no bolo, né? O yonkyo, você tem que saber pegar no pulso, na parte certa do pulso, para a técnica funcionar. E funcionou. Eu tinha muita dificuldade do yonkyo, tenho, eu acho que é de jeito, né? Tem momento que ele sai, tem momento que ele não sai. Mas foi uma aula boa, eu me senti bem na aula. Fiquei um pouquinho temerosa com os uquemes, né? As quedas dos uquemes. Eu fiz pouco uqueme. O sensei me... ele me poupou, né? Ele sabe do meu problema, então ele me poupou, ele deu poucas quedas, né? Poucos uquemes para mim. Então, foi bom, foi bom. Foi assim, não foi... Eu acho que um treino mais intenso para mim agora no começo vai ser complicado, né? Porque eu vi que na medida do possível eu fiquei bem. Mas depois dos uquemes eu vi que eu comecei a me sentir um pouquinho... Depois que eu fiz os uquemes eu senti que começou a ficar um pouco estranho, né? O lado direito do meu quadril. Porque ele está sensível ainda, né? E eu tenho que voltar aos poucos, né? Mas eu fiquei feliz porque eu saí andando, saí bem, estou bem, não está doendo o meu quadril. E assim, foi uma aula que eu fiquei feliz porque meu níquel entrou, meu sânquio entrou, né? Meu sânquio é um complicador. Eu penei com sânquio no meu exame de faixa roxa. Porque tem a pegada do sânquio que eu ainda estou, né? Me aperfeiçoando. E agora, né? Vida continua, né, gente? Eu vou deixar os treinos para o final de semana. Eu pensei em dia de semana, mas eu acho que final de semana é melhor, né? Para os treinos. E então eu estou com a ideia de ir no sábado, né? No sábado treinar e concentrar nos finais de semana os treinos, né? E é isso. Olá, pessoal, gente. Bom, agora eu terminei a minha entrevista e eu estou tentando doutorado, né? Como eu disse para vocês, já faz um tempinho que eu estou tentando doutorado. Geralmente eu passo na seleção, mas eu não consigo a bolsa, né? Então, hoje eu vim, né? Eu fui selecionada de novo. Meu projeto foi selecionado. Eu vim para a entrevista. O ano passado eu perdi a entrevista, né? O ano passado eu teria conseguido a bolsa, mas eu perdi porque eu não tenho agenda. Não anotei a data e eu perdi. Me chamaram para a entrevista e eu não vim. Eu não sabia e perdi. Mas esse ano eu fiquei, comprei uma agenda, né? Serviu de experiência, né? De lição. E aí me chamaram e eu vim antes de fazer a entrevista para o doutorado, porque eu sempre quis. É um sonho, né? Que eu tenho, eu sempre quis fazer. E acabou a entrevista agora. Eu não sei se eu fui bem, né? Eles perguntaram do meu projeto. O meu projeto está muito desenvolvido. Eu faço esse projeto desde 2015, né? Então, eu tenho, está muito desenvolvido o meu projeto, né? Praticamente está pronto, né? Mas assim, como já é a quarta vez que eu tento, né? Eu passo, mas eu não consigo a bolsa. Porque são poucas bolsas, né? E é o Brasil todo, né? Que está concorrendo. Então, eu... Então, é isso. Estou torcendo para dar certo. E aí, é isso. Agora eu estou indo embora. É mais um capítulo do Diário de uma Guerreira. Que é isso que eu quero mesmo. Estou cansada. É uma viagem, né? Mas o Aikido, ele me dá uma energia. Só que eu não estou tomando colágeno. Porque eu preciso comprar. A colágeno é meio cara. Eu não comprei. Mas eu estou sentindo bem. Então, tem que tomar colágeno todo dia. Eternamente, né? Eu sinto a diferença, assim. Então, é uma diferença grande. Ontem eu falei que eu fui para a aula, né? E eu falei para vocês que ontem eu fui para a aula. E foi uma aula legal. Eu sinto que eu não estou ainda na minha forma, né? Plena mesmo. Assim. Senti que as quedas. A queda é mais complicada para mim, né? Ontem, praticamente, eu fiz pouquíssimas quedas. E as poucas que eu fiz, eu senti um pouquinho, né? Senti um pouquinho de dor no quadril. Então, eu sei que eu vou demorar um tempinho para voltar ao que era antes. Mas eu, mas foi uma aula legal. Eu acho assim, eu me surpreendi porque... E me surpreendi com as minhas aplicações de níquel e de sangue funcionaram. Funcionaram. O Aikido é muito mágico, né? Acho que é por isso que mais me encanta no Aikido. É que ele é mágico, né? Você não usa força absolutamente nenhuma. E você faz o cara levantar mesmo, né? Com o Sankyo, bem dado. O Níquel. O Yonkyo. Que dói bastante. É impressionante, né? Quanto menos força você usa, mais o Aikido funciona. É assim, é o oposto. A posição, né? Aikido é o oposto de força. A força faz com que o... O Aikido não funcione. Se você não usar força nenhuma, o Aikido funciona. Funciona, né? E... E uma coisa que eu percebo que eu tenho que trabalhar é o meu controle. É o meu controle na aplicação da técnica. Eu não tenho isso ainda. E eu percebo que, às vezes, eu machuco o colega. Ontem mesmo, o colega falou que eu apliquei. Ele falou, nossa, seu Sankyo é poderoso. Seu Sankyo é poderoso, seu Níquel é poderoso. Eu fiquei feliz com isso. Porque eu vejo, né? A eficácia. E eu vi que ele levantou mesmo. E eles são grandes, né? Isso me dá muito prazer. Eu acho que isso é o que mais me encanta no Aikido. É que... Pra mim, ele é mágico, né? Ele é mágico. Você não usa absolutamente força nenhuma. E assim, uma pessoa pequena que nem eu, aplica. E... E faz a pessoa realmente cair. Derruba a pessoa, né? Eu fico feliz. Eu fico feliz. Mas também eu fico me sentindo mal. Quando eu aplico a técnica. E eu não tenho ainda o controle sobre a técnica. E eu acho que eu machuco o colega. Eu me sinto um pouco ocupada. Por isso, eu não tenho controle ainda. Né? Na aplicação da minha técnica. E o Níquel dói pra caramba. Dói, dói bastante. O Níquel, o Sanko dói. Dói, né? E aí, você tem que ter mesmo um controle. Mas eu adoro o Aikido. E um dos motivos que eu gosto do Aikido é esse. Ele é mágico, né? Você não usa força nenhuma. Aplica e a técnica funciona. Você vê o cara levantando, né? Então, ontem eu fiquei feliz. Fiquei feliz, mas eu também vi que eu preciso trabalhar esse controle.